Galera, olha só isso! Olha o que o Coach Pigless vai fazer com a Miss Luna! Vocês viram isso, galera? Vamos aqui começar, gente, porque hoje a gente vai estar reagindo ao trailer oficial de Garden of Bambam 3. Então assiste esse vídeo até o final. Olha só isso, gente. A gente tá aqui tentando passar por aquele... Como que é o nome disso daqui? É tipo como se fosse um puzzle. E olha só quem tá atrás da gente, galera. A Miss Luna. Assiste esse vídeo até o final, porque a gente também vai assistir, galera, o vídeo onde mostra o trailer oficial de Garden of Bambam 3. Ó, começou, gente. A Miss Luna tá chegando. Corre! Corre! E ela tá falando assim, mais rápido. Corre mais rápido, quer ver? Olha lá ela! Gente, olha só isso! Só por ela ter aparecido aqui, já deixamos muito like nesse vídeo, gente. Olha só isso! Assiste esse vídeo também até o final, porque, gente, o Coach Pigless vai ajudar a gente. Ó, fica olhando, ó. Aí ele cai. Só que olha só quem que aparece, o Coach Pigless, gente. Eu acho ele tão fofinho. Se vocês não me acham ele fofinho, galera, comentem nos comentários, porque olha só o que ele faz. A gente... Gente, ele simplesmente dá uma carona pra gente, ó. A gente tá correndo. E aí, o que tá acontecendo, gente? A Luna tá vindo atrás da gente. E é engraçado, gente, que ele ajuda a gente. Isso que eu acho muito fofinho. Então, comenta fofo aí nos comentários se vocês também acham ele muito fofinho, gente. Ó, olha só isso! E ela tá... Gente, ela vem muito rápido. Olha o drone, gente. O drone aqui tentando correr também. Mas olha só a cara dela, gente. Imagina isso daqui no jogo, gente. Isso daqui vai ser muito bizarro. Vamos lá, vamos continuar. Tá? Ai, gente! Olha só isso! E... Ah, gente! O Coach Pigless, ele tá usando isso daqui, ó, pra tentar fazer ela ficar um pouco mais devagar. Só que não tá dando muito certo. Por quê? Porque ela anda pelas paredes, né, gente? Ela anda assim, ó, com as patinhas. Então, não tem como, né? Não vai atrapalhar muito. Ela vem por cima, não muda nada. Que que é isso? Gente, o drone também, eu acho, tá tentando ajudar a gente. Porque o drone tá seguindo a gente. E, ó, olha... Gente, imagina isso daqui no jogo. Eu tô muito ansioso pra jogar Garton of Bambam 3. Se vocês aí também estão, já deixa muito like nesse vídeo. E comenta aí nos comentários, gente, ó. Comenta também, gente, qual que é o seu personagem favorito de Garton of Bambam 3. Eu acho que até agora o meu é o Coach Pigless, gente. Porque, gente, ele tá ajudando a gente. Ele parece ser muito fofinho. Olha isso! Gente, ela tá passando por cima? Como assim? Como assim, gente? Isso não vale? Isso não vale? Ah, eu tô vendo, gente, que vai ter isso no jogo. Tipo assim, vai poder passar por cima? Isso é trapaça? Não pode. E o Coach Pigless tá só correndo, gente, ó. Tá só correndo. E ela tá vindo atrás, ela tá vindo. Nossa, e o engraçado é que, tipo, o drone fica pertinho dela. E ela não faz nada. Por quê? Porque ela quer pegar a gente. Ela não quer pegar o drone. Será que ela vai estragar o drone? Não, por favor, não faz isso, não. Não faz isso com o drone. Ó, nossa! Gente, vocês viram isso? Foi só... Nossa, foi só eu falar e ela estragou o drone. Tá de brincadeira, hein? O drone novinho. Gente, ela tá falando assim... Não, não adianta correr. Você não vai conseguir correr de mim. É, dá pra perceber mesmo. E ela tá bem tranquila. Ela vem meio que... Dançando. Que que é isso? Ó, gente, vocês viram o jeito que as patinhas dela? Ela tem, tipo, como se fossem umas garras, umas unhas. Nossa, ele caiu, gente. Olha só isso. Só que aí, gente, ele pediu pra gente pegar essa bola de basquete aqui. E olha só, gente, olha só o que que ele vai fazer. Ele vai pegar a bola de basquete. Ó, ó, ó. Olha isso. Olha isso. Ele jogou pra ela e... Toma! Sério, só por isso já merece o like, gente. Só por isso já merece o like. Porque olha a carinha que ela ficou. Olha a cara que ela ficou. Coitada. Coitada nada, porque ela é do mal. E ela saiu correndo, ó. Ela saiu correndo. Agora levanta. Isso, levanta e sai daí. Sai daí, porque ela vai voltar. Corre, 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 corre. Gente, olha o jeito que ele corre, corre. Ele corre todo bugado. Corre também. Corre, personagem. Corre, corre. Tá. Cadê? Gente, será que ela vai voltar? Será que... Eu acho que ela vai voltar, porque não é possível. Porque ela só fez isso e saiu correndo. Porque também... Aquela bola lá não é suficiente pra fazer ela sumir. Cadê, gente? Ó, ela sumiu. Ué, gente, cadê ela? Será que aquela bola lá é de cimento? Ó... Mas pra que que será que pegou isso aqui, gente? Pra que que será que pegou isso aqui? Ó, ele tá só olhando. Do cadeiro, também não faço ideia pra que quem está aqui vai colocar aqui dentro dele. Gente, ó, ele tá colocando lá dentro. O drone eu achei que tinha estragado, mas não. O drone tá muito bem. O drone tá funcionando normal, gente. Ó, tá ok. Gente, lembrando, assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai também reagir ao trailer oficial de Garten of Bambam 3, gente. Olha só isso. Ah, é como se fossem umas luzes, gente. Ó, ele pegou as luzes e tá colocando lá dentro. Olha a carinha dele, do Coach Pickles, gente. Ele tá bem felizinho, o Coach Pickles. Tá, gente. Aí fechou a porta. Ok. Tá. Ok, tudo certo. Gente, agora a gente vai assistir o trailer oficial, gente, de Garten of Bambam 3, gente. Vamos lá, porque esse daqui já acabou. Olha, a gente tá subindo aqui. Que isso? Ó, ela apareceu. Vocês viram? Ela tinha aparecido bem aqui no canto. Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no trailer oficial. A gente tá como se fosse numa praia. Ai, gente, o que que é isso? É uma praia? O que que é isso? É uma baleia gigante? Gente, a gente tá tipo numa praia. Ó, gente, aquele monstro. E tava escrito... Não! Não! Quem aí tá vendo? Quem aí tá vendo ele? Comenta agora aí nos comentários. Cês tá vendo ele ali? Gente, ó, ele tá bem escondidinho. E ele tá se mexendo. Gente, ele tá se mexendo. Ó, vou voltar aqui, ó. Ó, ele se mexe, ó. Cês viram? Gente, cês viram isso? Ó, eu voltei. Ele se mexeu. Eu tenho certeza que eu vi ele se mexer. Ó. Ele tá se mexendo, gente. Isso não é um bom sinal. Aí tem o Bambam aqui, ó. Tocando um violão. Tchê, 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 tchê. Que que é isso? Nossa! Será que é aqui que vai ficar o Opila escondido, gente? Tá. Ah, aqui é a nossa visão jogando com aquele outro personagem. Nossa, olha que legal. Ó, tá escrito alguma coisa ali, ó. Deixa eu ver o que que tá escrito ali, gente. Apenas... Ah, tá. Tá falando daqueles negócios lá, gente. Aí tem o drone e tal. O drone tá tudo certo. Tudo funcionando certinho. Vai ter bastante puzzle, gente. Pelo que dá pra... Olha só, gente. Olha só quem tá aqui. O Jumbo Josh. Todo feliz. Gente, o Jumbo Josh é o mais contentinho de todos. É o que tá sempre sorrindo. Ele e aquele outro lá, gente. O coach... É coach picles, né, gente? Nossa, já até esqueci o nome dele. Ó. Aí aqui é uma sala. Gente, lembrando, se vocês verem qualquer coisa escondida aqui, comentem nos comentários. Até aqui tá tudo certo. Tá. Aí tem... Nossa, gente, peraí. Ele joga alguma coisa? Será que é... Será que tem como, gente? Ah... Olha só quem que vai ter também. Nossa, olha o sorrisão, gente. Olha o sorrisão dele. Tem uma sala toda roxa. Um monte de câmeras. Será que aqui ainda é a creche, gente? Ó. E tem tipo um computador que eu não faço ideia pra que que sirva. Nossa. Imagina nessa... Gente, eu tô até imaginando nessa sala aqui o Jumbo Josh aparecendo aqui, ó. Do nada. Tipo, ele aparecendo aqui debaixo desse coisa aqui, ó. Tipo... Nossa, vai ser muito bizarro. Ou sei lá. Gente, imagina só se aparecer a Miss Luna aqui, gente. A Miss Luna... Nossa, vai ser muito bizarro. Tá. Ok. Nossa, o que que é isso? Peraí, pra que que será que serve? Será que é tipo como se fosse uma sirene? Não, já pensou? Até o cabeça de sirene engorda na Baban 3. Nossa, não ia fazer o menor sentido, gente. Tá, aí tem uma sala. Um monte de cadeira. Ok. Tem umas setas aqui que eu não faço ideia pra que que sirva. Mas provavelmente vai ter algum botão escondido ali pra gente apertar. Então a gente tem que já decorar. Aí tem uma sala... Ah, um elevador. Ah, gente. Eu não gosto desses elevador porque... E onde tá tudo escuro assim também, ó. Por quê? Porque geralmente é nesses elevador que aparece o... O Bamban. O Bamban, não, gente. Qual que é o nome dele? O Jumbo Josh, gente. Tipo, tá tudo quietinho. De repente ele começa a fazer barulho e ele aparece. É sempre assim, né, gente? Ó, tem algum... Ah, esse daqui é o caracol. Ó, o sorriso. Uma anteninha. Outra... Uau. É antena ou os olhos? Ai, que bizarro. Que bizarro, gente. Eu achei que era anteninha. Nossa! Nossa! Olha só isso, galera! Ele tá vindo! Ele tá vindo, gente! Caraca! Aqui tá todos os personagens, galera. Ó, o Jumbo Josh, a Bambalina, o Bamban, o Opila. Que que é isso, gente? Todos eles completam. E, gente, ó. Dá pra perceber que estão todos eles felizes, gente. Todos eles estão muito felizes. Ó a carinha dele. Dá pra perceber mesmo. Até esse daqui, ó. Gente, tá até de shortinho. Ó. Olha só isso. Eu não lembro o nome desse daqui, gente. Comenta aqui nos comentários. Desse daqui e desse daqui, gente. Que eu tinha esquecido o nome. Nossa! Olha isso daqui, gente. É um canguru? Caraca! Aí os outros dois, ó, gente. Eles ficam bem separados lá longe. Não sei porquê. Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com, sei lá. Que eles não podem se juntar com a gente. Por ser do mal, sei lá. E acabou, gente. Não! Não acabou, não! Ó! Que isso? Que que é isso? Ó! Olha! Olha isso, gente! Ele tá vindo, galera! Olha só isso, gente! Ele tá vindo! Nossa! Ele é gigante! Quem será que é isso daqui, gente? Gartonov Bambam 3! Caraca, gente! Gostei do trailer. Muito legal, gente! Se inscreve aqui no canal se você é novo aqui. Corre pela assistência desse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!